Nosso papo, pega a chinoca, monta no cavalo, filha, estravessa a coxilha Atravessa os mal da aranha, entra no barco e fala, filha Amanhecia, e tu chegavas em casa com asa A tua mãe dá um dia e se prepara pra marcar o gado com ferro e braço E não importa se não tem lata de cola, eu quero agora é cestear nos meus peredos No meu cavalo galopando o campo afora, o meu destino é um de som, mas eu chego Aonde eu ouço a voz da cordeona, já escuto o cartero puxando o pole Vai animando a caldeirada no bolicho, enquanto eu sigo detonando o radical E corre, amigo punk, e seu crescimento desabafo E essa altura da manhã, já não importa o nosso papo Pega a chinoca, monta no cavalo e desgrave essa coxilha Atravessa os mal da aranha, entra no barco e fala, filha Amanhecia, e tu chegavas em casa com asa A tua mãe dá um dia e se prepara pra marcar o gado com ferro e braço E não importa se não tem lata de cola, eu quero agora é cestear nos meus peredos No meu cavalo galopando o campo afora, o meu destino é um de som, mas eu chego Aonde eu ouço a voz da cordeona, já escuto o cartero puxando o pole Aonde eu ouço a caldeirada no bolicho, enquanto eu sigo detonando o radical Amigo punk A 한다, o traço! Aismo! 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 Obrigado.